Teve um momento aí que todo mundo falava mal que suco era péssimo, que era pior tomar suco que refrigerante. Olha onde é que se viu isso. Se o suco for feito de fruta, se for um suco natural, ele pode ser consumido, mas depende. Depende do quê? Que horário, como vai ser consumido e como ele vai ser preparado. Um recurso muito interessante é associar a fruta com uma fonte de vegetal. Estudos mostram uma grande diferença entre consumir um suco de laranja puro, feito só com laranja, e um suco de laranja com couve. Com couve e gengibre, por exemplo, o tradicional suco verde, os níveis de açúcar do sangue foram completamente diferentes nos dois. Sim, o suco da fruta, o suco puro de laranja, por exemplo, ele vai ter uma concentração de uma coisa chamada frutose, que é o açúcar da fruta. Agora, se eu tomar um suco de laranja depois, junto a uma refeição, que tenha lá fibra, proteína, gordura, talvez isso não eleve tanto o nível de açúcar do sangue e salada. Posso usar agora, no verão, o tradicional suco detox? Pode, com certeza, porque ele associa o vegetal e mantém a fibra. Então, o melhor suco verde é aquele fibrozinho mesmo. Aquela fibra, ela não é, chama-se celulose, né, a fibra que tem na couve, no repolho, na alface, na rúcula, na salsa, ela não é utilizada como fonte de energia, é utilizada pelas bactérias, o que é muito importante. E que ajuda a liberar a frutose de forma mais lenta, evitando que o nível de açúcar do sangue suba tanto. Então, sim, o suco verde é a melhor estratégia para tomar suco. Ele precisa ser sempre verde? Não. Ele pode ser amarelo, ele pode ser vermelho, ele pode ser roxo. Então, eu posso colocar uma beterraba, posso colocar beterraba, gengibre, laranja, de preferência, um verdinho junto, que vai estar disfarçado pela beterraba, mas que vai ajudar. Um detalhe muito importante. Todo mundo fala do suco verde, que é o tradicional. Limão, gengibre, couve, laranja. E é isso. Cuidado, a gente não deve usar o mesmo vegetal todos os dias. Então, a couve, em excesso, se mostrou que ela pode prejudicar algumas glândulas. E aí, tu vai estar oferecendo o mesmo recurso. Nosso corpo gosta de mudança. Nós precisamos quebrar a monotonia e oferecer diferentes recursos. A gente pode usar a rama da cenoura, que vai fora, né? Então, a gente pode pegar na feira aquilo que vai fora e usar folha e talo de beterraba. A gente pode utilizar rúcula. Repolho roxo, parece estranho, mas ele fica ótimo no suco. Uma dica é colocar naquele suco de beterraba que eu tinha falado. Frutas vermelhas é ótimo. Pitaya, ora pronobis. Essas panques, que são as plantas não convencionais, elas são ótimas, porque elas têm alto poder antioxidante. Isso a gente encontra em feira orgânica. Então, o suco verde, ele é uma ótima estratégia pra gente colocar numa garrafinha, num copo, uma quantidade enorme de compostos que a gente chama de bioativos, que vão ajudar no processo de eliminação de toxinas, vão alimentar as boas bactérias, vão acionar aquelas estruturas que ajudam a queimar gordura, ajudam a eliminar. Isso é perfeito pra esse momento que a gente quer dar uma melhorada pro verão que chega em seguida. Suco verde deve e pode ser utilizado, mas lembrando que ele não precisa ser sempre verde. Ele não deve ser feito da mesma forma, ele deve variar.